Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui está falando mais uma vez, eu sou o Marvel, sejam bem-vindos ao canal TiroLacra, estamos aqui no Yu-Gi-Oh! GX novamente. Pessoal, já vou aqui para o Slife Reddorm, exatamente aqui de onde a gente tinha parado na última gameplay. Eu já vou estar puxando a páia aqui, beleza? Lembrando que a gente comprou algumas cartinhas, veio umas cartinhas legais, e eu nem arrumei o deck ainda. Deixa eu só ver aqui. Deck Menu, vamos aqui, vamos dar uma olhada nesse Recipe Viewer, beleza? Já no Recipe aqui, então aqui é os Characters Deck, que a gente tem que estar abrindo, aqui é os Users. A gente não tem nada, né mano? A gente tem que estar duelando com os caras. Sabadaço, sabadaço, sábado sertanejo. Vamos ver aí, pessoal. Vamos desafiar ele para um duelo? Vamos ver. Aceitou, beleza. Vem, vou botar para a pedra, pedra. Pedra de novo. Aí, ó. Beleza. Vou de primeira, né? Acho que deck de máquinas deve ser dele, mano. Se bem que eu não tenho nem certeza disso. Vamos ver. Vou colocar aqui o Gagajigo. Motivar esse esquema aqui, ó. Beleza? Ninguém ataca. Desceu o Pinguim. Enquanto é isso. Uh, Just Danceers. Caraca, hein? Acho que o deck nem dele é. Quer ver? Estou lembrado daquela carta ali. Sei lá, mano. Ativar esse aqui. Oh, meu Deus. Já? Está fácil para ninguém, mano. Vou colocar o C.E. Serpente. Nossa, mano. O cara é chato, hein, velho? Vou botar esse cara aqui para a mão dele. Ativar o Steel Shield. Tipo, aqui no Gagajigo. Vou tentar atacar com esse fraquinho. Vamos ver. Deu certo. Um, dois, quatrocentos na lomba. Estava achando que esse deck nem dele não é, velho. O que eu estou querendo. Vou fazer um summon aqui do Modern Grizzly. Bora batalhar. Atacar com o Modern Grizzly mesmo. O Gagajigo. Nightmare Pinguim. Beleza. Passa meu turno. Vou colocar esse cara aqui. O Chau bem, hein, velho? Nossa, mano. O cara não perdoa, hein. Uma abertura ali mesmo. Sinalizar aí com o Gagajigo. Ah! Vamos analisar com o Pinguim, então, né? Aí, ó. Pessoal, então se já deixa aí de dicas para mim aí, quem souber, como é que eu faço para eu estar ativando o Recipe lá, velho. Se é que tem jeito de fazer isso, porque no Yu-Gi-Oh! No Millennium 2 tem como. O Recipe já fica pronto. Basta você ter as cartas, né? Mas, se alguém subir aí, por favor, deixa aí nos comentários aí que eu vou estar dando uma olhada, beleza? Então, vamos ver, cara. Hoje é sábado. Hoje não vai ter aula, né? Ou o pessoal que estuda dia de sábado também. Vamos ver. Caraca, o pessoal que estuda sabadão, mano. Tem beça não. É sábado mesmo. Ó, ganhamos umas cartinhas aí, ó. Maiden, não sei o que. O Grizzly de novo. O Philbill, Starboy. E um Chaven. O Chaven é bom, mano. Pelo menos para o nosso deck ele é bom, né? Vamos ver. A gente vai fazer mais um duelinho antes de ir embora? Total Destruction. Vamos ver lá com esse Pablo aqui, velho. Do cabelo roxo. Vamos ver. Descobri que deck ele tem aí. Papelinho, papelinho. Opa. Tesoura. Ai, perdi. Beleza, eu fui de segundo. Maravilha. Do jeito que eu gosto. Patience is a Virtue. Nossa, mano. Que chatice. Nossa, 80 cartas no deck do cara, velho. Ô, Jesus. Não sei aqueles decks que trava tudo, velho. Nossa. Vamos ver. Descer essa. Ativar essa. Despertar meu canhão. Vou voltar o monstro dele para a mão. Vou descer a Merbede Knight. Bora batalhar. Maravilha. Show de bola. O deck dele, pelo visto, é de encher life, né? Travar tudo. Já vou ativar tudo a de tornado para não ter ideia. Já destruo aquele treco chato lá. Beleza. Mother Grizzly na mão. Já desce em campo. Bora batalhar. Vou atacar com ele mesmo. Ou ela, né? Vai se saber. É Mother? Deve ser ela. Atacar aqui. Beleza. Estamos causando dano até que bem rápido. Mais rápido do que eu achava que ia causar, né, velho? Maravilha. Já saiu o Steel Shield. Já vou estar equipando o meu Peixão. 7 Colored Fish. Vou atacar esse treco aqui. Agora 7 Colored Fish. Vamos ver. Beleza, pessoal. Foi rápido, mano. Achei que ele ia segurar o duelo até falar chega. Nossa, 730 DP. Que maravilha. Que maravilha, brother. Caraca. Show de bola. Beleza. Com 900 DP. Show de bola. Galera, então vou estar salvando aqui. Vou encerrar esse gameplay por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like sempre. Caso não for inscrito, clica no mudançinho de se inscrever. Ativa o sininho aí pra receber todos os vídeos. Descrição. Dá uma olhadinha aí. Tem os outros canais. Tem os meios sociais. Tem o nosso grupo de Yu-Gi-Oh! do Facebook. Então, é isso aí. Brigadão mais uma vez. O que que tem falando? Marvel, fica assim. Valeu. Tchau. Tchau.